olá lovelis como vocês estão tudo bem com vocês eu estou aqui no meu jardim e hoje é um vídeo diferente vou responder perguntas perguntas que vocês me fazem e perguntas que eu me faço também e aí tô aqui do lado dessas lindonas do lado desse jardim e aí eu tenho muita coisa para responder para vocês é para falar principalmente assim é das últimas minhas últimas é postagens no no youtube eu já tive uma época que eu fiz essas postagens de rotina de casa e vocês não gostaram muito meus inscritos não gostam muito né mas tem outras pessoas que assistem e eu gosto do youtube é assim você tem que tá postando alguma coisa nem que os outros não assistam é quando a gente posta alguma coisa aqui que os nossos inscritos não assiste o youtube fica buscando o público então não é de tudo perdido você postar e seus inscritos não assistir porque o youtube ele sai procurando outros inscritos e tá aqui cedinho sempre acorda assim bem rouca né e então minha voz tá um pouco rouca agora a primeira é a primeira pergunta que eu vou responder para vocês é porque que eu não tenho postado muito mais plantas é porque que eu não tô postando aqui a minha rotina no jardim é igual tava fazendo antes gente a minha rotina no jardim eu não tô fazendo mais porque eu tô bem sem tempo e é geralmente quando eu cheguei em casa já tá assim no final de tarde e como tá corrido só tô podendo mexer aqui no jardim no final de semana então seria até bom que aí outra estaria gravando para vocês no final de semana mas mesmo assim não é todo final de semana a gente não tem que estar mexendo nelas também todo dia né tirando as regras que a gente tem que fazer a limpeza que tem que estar fazendo de vez em quando elas vão se virando assim sozinhas basicamente não assim se virando se virando você tem que tá olhando mas mas as plantas você vai regando olhando elas têm sua vida né elas elas vão seguindo a sua vida e como eu tô correndo muito gente no trabalho então é a rotina tá bem difícil aqui em casa então o que é que sobra para fazer sobra para fazer rotina de casa mas mesmo assim eu deixo um pouquinho a desejar eu acho que eu poderia ir além do que eu vou mas assim eu já tô numa idade que antes eu produzia muito mais hoje eu vejo que eu produzo bem menos mas é um é muito importante esse trabalho porque aqui no youtube eu teria que fazer milhares de visualizações no canal para eu ganhar um pouco aproximado do que eu ganho no meu trabalho meu trabalho fora daqui também o trabalho fora daqui é muito importante eu jamais deixe deixaria ele para fazer aqui o youtube porque esse trabalho eu tô nele já tem mais de 20 anos bom então assim comecei lá no df no distrito federal e depois abriu uma porta para mim aqui na onde eu moro no em goiás e eu eu consegui vim vim pra cá então assim é um trabalho que que de anos que que eu fiz um concurso público passei então eu sou uma servidora pública eu não posso largar esse trabalho para fazer meus projetos vídeos aqui no canal né o meu trabalho aqui no canal é um trabalho que me satisfaz eu gosto é como se fosse um desafio eu gravar e postar para vocês eu gosto de editar gosto de colocar as músicas até não tem tanta visualização assim mas eu tenho é uma assinatura para eu colocar músicas que eu gosto porque eu gosto muito de música então o meu canal ele é um hobby para mim é uma coisa que me satisfaz que me traz alegria é os comentários de vocês me traz alegria não importa gente qualquer tipo de comentário tem até gente que chega aqui para falar que coisa feia aqui que casa feia eu não ligo para isso não podem falar é eu sou bem firme com isso inclusive é pouca coisa que que me atinge já teve coisas a me atingir mais e isso para mim é tão pequeno eu não me atingi de jeito nenhum e e aí gente é o canal vem trabalhando com ele dois anos e eu falei acho que foi mais ou menos a um ano atrás quando eu também tava correndo muito no nosso serviço eu e eu falei para vocês que eu ia guardar todo o dinheiro que eu ganhasse aqui no canal em prol de uma moradia que eu quero construir a minha casa eu quero com gente mas eu quero construir uma casa a casa dos meus sonhos eu já tô aí com mais de 40 anos eu acho já tá na hora de eu construir uma uma casa mas é esse dinheiro que eu falei que eu ia deixando porque é uma forma também de eu alimentar o meu sonho de ter essa casa é a última coisa que eu acho que eu quero fazer aqui enquanto viva nessa terra é só ter uma casa do meu jeitinho se Deus permitir eu vou conseguir né se Deus me der vida eu sei que eu vou conseguir eu tenho um apartamento que é uma gracinha inclusive ele leva parte do meu do meu salário porque eu ainda pago o financiamento e eu tô querendo vender esse apartamento ainda não deu certo de vender porque vai ser um dinheiro para eu tá começando aqui essa casa além disso tem o dinheiro do canal que eu guardo e também parte do meu salário também que eu eu vou guardando é pouquinho gente é bem pouquinho mas eu vou guardando quando a gente começa a construir aí parece que dá força para a gente guardar mais por isso que eu tô assim doida para começar a construir mas o que que aconteceu nesse meio caminho que eu tava pensando em começar tipo daqui dois meses eu até tinha falado com vocês mas o que aconteceu no meio do caminho é que o meu marido ele é engenheiro civil mas ele nunca nunca entrou na profissão da gente porque vocês sabem que quando terminam com uma faculdade não consegue trabalho assim de uma hora para outra então ele tá estudando bastante para concurso e aí aqui os concursos aqui não entendeu de goiás em cidades goianas perto aqui que estão abrindo vários concursos para perto daqui e aí ele tá estudando e nós assim é nossa é é da nossa vontade que ele consiga ser aprovado um desses concursos e e consiga aí ficar pelo menos uns cinco cinco anos trabalhando concursado e caso isso aconteça a gente vai se mudar daqui né é como eu falei o meu trabalho é ele é um trabalho muito bom e eu trabalho aqui na minha cidade mas se ele passar aí eu vou fazer um pedido de fazer trabalhar remotamente e é uma uma opção que como eu trabalho em escritório é possível que eu trabalho assim porque muitas pessoas do meu próprio trabalho já tem já trabalham de longe mas assim aí a gente tá esperando isso sabe ele tá estudando né nós vamos ver que que Deus tem para ele não sei o que que Deus tem mas seja qual for a resposta de Deus se for de aprovação a gente vai mudar se for para ficar por aqui Deus vai também abrir uma porta para ele aqui porque ele é uma pessoa muito temente a Deus e eu tenho certeza que Deus vai ouvir os desejos do coração dele e por conta disso eu fiz assim essa pausa né de planejamento de sonhos não que eu não vá fazer eu vou fazer inclusive se a gente se mudar daqui a gente vai a gente já tá planejando vim de 15 15 dias para fazer alguma coisa aqui então a gente não vai deixar de fazer tanto é que eu tinha planejado começar a fazer essa casa daqui três meses e eu ia morar mudar de aluguel morar morar de aluguel aqui mesmo na cidade e aí ficar tipo um ano construindo que era o meu planejamento ficar tipo um ano construindo né e então assim nós vamos ficar só que eu acho que os dois anos agora nós vamos ficar uns dois anos construindo porque a gente vai fazer por etapas a casa a gente vai pegar uns dias vim para cá né e vai fazer fazer a a funda a limpeza do lode que a gente vai ter que derrubar isso aqui depois a gente fazer a fundação né fazer levantar as primeiras paredes então tudo isso vai ser devagar a gente tava pensando em um ano então a gente tá é mais ou menos dois anos que a gente vai vai precisar para fazer isso aí e aí gente eu tô aqui é assim abrindo meu coração mesmo para vocês que eu sei que vocês gostam de ouvir eu também gosto de falar é engraçado sabe o que que é que eu tenho esse canal aqui na minha cidade ninguém eu acho que ninguém sabe sim meus familiares poucas pessoas sabem então você acha que é minha tia minha mãe é minha irmã mas nem fico entrando muito no meu canal para ver o que que eu faço não eles são assim bem reservados né e de vez em quando eles colocam mensagem certamente hoje vão colocar alguma coisa aí de mensagem mas eu tenho esse canal mas eu não fico abrindo assim para muita gente que eu tenho canal eu gosto de viver a minha particularidade com vocês é como se eu fosse uma anônima aqui então eu me sinto bem assim porque eu sei que vocês inscritos do meu canal são pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo né apesar de poucas pessoas entrarem aqui mas eu tenho inscritos de vários lugares e assim quando você você vê assim uma multidão de duzentas pessoas ouvindo você gente é muita coisa assim duzentas ou duzentas mil para mim é a diferença tá só na remuneração né mas só só em termos de dinheiro que estaria a diferença mas a o objetivo principal que é atingir alguém ele é alcançado seja com uma pessoa seja com um milhão então por isso que eu eu não desanimo de estar fazendo o que eu faço até porque é uma terapia eu fazer isso é uma terapia e eu sei que pessoas são alcançadas pelo que eu falo também então é isso eu quero mostrar para vocês quanto que eu já tenho guardado né eu não ganho muito gente aqui no canal vou mostrar para vocês por mês eu tiro mais ou menos trinta dólares a você pensa nossa trinta dólares o que é porque trinta dólares vezes cinco reais né vai dar cento e cinquenta reais vamos dizer assim cento e cinquenta reais para mim gente é a você fala nossa é pouco gente é pouco mas eu compro um gás com cento e cinquenta reais então vocês estão entendendo então é mas eu não tiro eu não tirei esse dinheiro já combinei com vocês que eu não vou tirar é para construir a minha casa então quando eu for levantar essa casa aqui eu vou usar esse dinheiro é cento e cinquenta reais eu vou fazer uma cadeira de pedreiro né é então é isso eu é o meu planejamento a minha combinação com Deus vou mostrar para vocês aí quanto que está hoje depois de um ano e meio monetizada e está vocês viram aí que tá pouco mais de setecentos dólares então setecentos dólares vezes cinco reais então tá aí a três mil e quinhentos reais aí vocês vêem que por mês é pouco trinta né mas quando junta aí tem muita coisa tem mês que dá mais então já tô animada e aí gente é edição os planos e quando eu faço nossos vídeos assim que eu gosto eu gosto de trazer outros temas são temas que surgem né até no meu serviço às vezes surge lá e eu falo eba uma boa ideia para eu falar no canal vocês pensam que não mas às vezes eu falo uma coisa diferente uma pessoa é atingida né ajudada uma pessoa vira chavinha começa a pensar diferente e eu não tô aqui só por dinheiro gente dinheiro ele ajuda mas eu tô aqui também pelo meu bem-estar porque é um hobby para mim eu gosto é terapêutico e é para o bem-estar também de quem assiste é eu peço perdão aos meus inscritos que gostam só de suculentas que gostam só de ver as meninas belas mas assim é realmente às vezes eu não tenho que falar sobre elas porque a minha vida está em outra vibe não sei se vocês estão entendendo então às vezes eu não tenho o que falar e eu fico sem assunto e por isso é como eu fico sem assunto eu posto o que eu faço dentro de casa a gente faz todo dia né então todo dia tem conteúdo e às vezes a pessoa pensa assim aí é cansativo e tal gente não é cansativo é uma coisa que a gente faz todo dia né acaba se acostumando e sobre isso sobre a rotina de casa né eu poderia pagar uma diarista estou há cinco anos sem diarista é engraçado sabe o que é a vida a vida é assim ela vai dar um nó na cabeça da gente quando eu era nova eu fazia muita coisa dentro de casa e eu estudava o dia inteiro e quando chegava em casa é a gente tinha um compromisso em casa e quando a gente é adolescente a gente não entende muito né e eu achava aquilo muito maçante e aí eu falava assim vou estudar muito para eu ganhar muito dinheiro e ter uma empregada porque eu não quero fazer nada dentro de casa gente é engraçada a vida né eu estudei muito eu passei no concurso lá no DF trabalhei lá ganhando bem saí de lá para outro concurso que eu ganho bem posso pagar empregada tanto é que paguei empregada até a cinco anos atrás paguei eu pagava empregada para eu não fazer nada gente mas depois eu própria comecei a sentir necessidade de fazer engraçado né é eu poderia pagar empregada poderia contratar uma diarista para me ajudar pelo menos uma vez por semana mas parece assim sabe para mim é uma diarista uma vez por semana para mim não não resolve a minha rotina diária não resolve porque todo dia eu tenho bagunça na casa ou vasilhas para lavar comida para fazer então eu teria que ter realmente uma empregada que viesse todo dia e eu fico pensando assim quando você contrata alguém para você deixar com seus filhos né eu fico com medo hoje eu tenho muito medo antes eu não tinha tanto medo hoje eu tenho muito medo então assim eu quando eu preciso deixar a Lorena que agora é pequenininha a Lorena e o Murilo eu deixei muito Murilo em creche durante um horário e a Lorena é a mesma coisa eu deixo em tempo em creche durante o horário se precisar por enquanto a minha mãe olhava agora a irmã dela né que tem 17 anos veio morar com a gente veio do Tocantins para cá tá ajudando a olhar e aí é o que eu tô fazendo né e vou levando a vida assim se algum dia eu precisar mudar eu mudo mas por enquanto tô achando fazendo que estamos em paz dessa forma não estou a se sentindo a necessidade de mudar então é aí gente cinco anos sem é diarista né que eu tinha depois de um tempo eu passei a ter só diarista então até mas tem cinco anos que eu não contrato ninguém para fazer um nada dentro da minha casa e eu venho fazendo sozinha e é o que que dá se não der para fazer tudo a gente deixa para o outro dia e assim vai vocês sabem como que é que vocês também tem suas casas né para cuidar e aí foi a ideia essa ideia surgiu a mais ou mais ou menos um ano de postar qualquer coisa que eu fizesse para não deixar realmente de postar porque os meus inscritos que eu sei que gostam de mim gostam de me ver eles vêm gente eles vêm assistir o vídeo qualquer coisa que eu mostro eles vêm então tá todo aí vocês podem entrar nos comentários que vocês vão ver que eles estão lá todos esses inscritos é então assim por isso eu não preocupei porque eu não preocupo com o número eu realmente não preocupo com o número eu minha vida assim eu eu sou muito de fazer aquilo que Deus definiu para eu fazer eu consigo entender a linguagem dele entender o que ele quer para mim e eu sei que ele não quer que eu me preocupe com isso por isso eu não me preocupo se eu me preocupar se eu ia fazer vídeo só de de suculentas né para vocês assistirem porque dá mais número mas eu não me preocupo com isso aí há um ano atrás eu resolvi postar tanto é que eu que eu coloquei para fazer mais coisas aqui no canal venho fazendo e assim gente eu gosto de fazer gosto de estar aqui eu sei que logo logo eu vou me aposentar vocês pensam que não mas logo logo eu vou me aposentar porque eu trabalho desde 18 anos então assim que eu conseguir aposentar eu quero ter isso daqui como como minha atividade principal quem sabe né já vou ter minha casinha vou ter minhas coisas então vou ter coisas para postar para vocês sempre tem gente para assistir sempre e quero é dividir com vocês uma tristeza né falei de várias coisas e às vezes parece que eu sou de de ferro mas eu não sou não eu tenho uma tristeza né que eu tenho de de às vezes fazer os vídeos é é de às vezes não não ter ajuda aqui dentro de casa para eu fazer só se é uma tristeza que eu quero dividir com vocês então se às vezes não tem ninguém para filmar para mim eu não tenho ninguém para segurar o celular para fazer a gravação e e com esses vídeos que eu tô fazendo mais de rotina de casa eu consigo é a participação deles eu sei que por exemplo meu marido é muito reservado mas poxa vida é um projeto meu que que eu sei que ele ele me dá muito apoio mas como ele é bem desengonçado assim em termos de filmagem edição de vídeo e tudo ele quase não aparece então assim eu fiz até um vídeo que ele apareceu ele disse que não queria de jeito nenhum e aí eu falei mas é um projeto não só a nossa casa né então eu quero que você apareça sim que você é meu marido se você não puder aparecer quem que eu vou colocar para 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 me ajudar vou contratar alguém para fazer um serviço aqui vou colocar a pessoa assim eu acho que não cabe né gente e muitas coisas aqui inclusive e aí ele que faz mas ele não gosta de aparecer até no jardim muitas coisas ele que faz às vezes ele faz muito mais que eu que ele tem muito mais disposição às vezes eu não tenho disposição gente às vezes eu só mexo com a casa gravo para vocês e aí eu desabo na cama eu tomo no sofá para para descansar mesmo porque a rotina bem pesada né e apesar de eu não trabalhar com serviço pesado fora daqui né é eu tava com serviço mais intelectual então pesa bastante né pesa muito na realidade e aí gente é isso deixa eu ver se eu eu tinha planejado falar tudo isso com vocês então assim eu tenho certeza que que eu eu tô fazendo uma diferença pelo menos aqui no meu nicho de planta eu tô fazendo uma diferença e pode ser que as pessoas não gostem do que eu vou falar principalmente as pessoas que tem o canal de planta né de de mostrar plantinhas cultivos dicas de cultivos eu resolvi sair desse nicho muito específico de ensinar cultivo dicas de cultivo e tudo porque as pessoas perdem o interesse por isso tá assim você tem aí tipo um canal com 100 mil inscritos e 5 mil pessoas assistindo pessoas assistindo o seu vídeo então pra mim é um trabalho que quando você você trabalha muito no youtube eu acho que você merecia mais reconhecimento e quando você mostra coisas de nicho específico nicho específico as pessoas têm interesse específico e temporário quando o interesse acaba a toda pessoa some é por isso que eu parei de fazer só mostrando planta por isso que eu estou fazendo é o meu canal canal da em minha casa da em tudo que eu faço aqui eu mostro porque que quem vier para cá vai se interessar em mim no que eu falo e não no que eu mostro né e é por isso que eu tô migrando para essa área aí eu espero que que eu que eu faça é discípulas né que eu tenho muitas amigas aí que tem canal é é difícil não é fácil porque quando você faz um canal que você mostra aquilo que a pessoa não está interessada então aí eles não entram no seu vídeo e o youtube não manda seu vídeo para mais gente mas isso é só questão de tempo se você tiver paciência é uma hora outra vai dar certo e quando as pessoas seguem você já fiz um vídeo aí dizendo que pessoa eu gosto de pessoas que seguem pessoas quando você tem pessoas que seguem pessoas como eu quero ficar aqui tipo 7 8 9 10 anos aqui na plataforma eu vou ter pessoas aqui me acompanhando a gente vai estar se ouvindo se comunicando interagindo mostrando as coisas eu sei que ela que essas pessoas vão estar comigo não importa eu ficar aí 10 anos mostrando porque eu sei porque as meninas que vem aqui no canal que gostam de plantas que não se desinteressam pelas plantas são pessoas que gostam da gente elas não se desinteressam das ela às vezes elas nem tão interessada nas contas estão interessado em ver como a gente tá elas estão interessadas em nos ouvir essas pessoas são pessoas assim é e é para pessoas assim que eu quero fazer esses vídeos e é por isso que eu vou fazer vídeos assim então assim foi um vídeo para eu falar falar das minhas perspectivas né da minha casa que eu vou fazer é a escrita falou que se ela pudesse ela construiria uma casa para mim e assim fico muito animada com isso pelo carinho de vocês mas sabe aquela coisa assim que quando você quer fazer fazer porque é um desafio que você ainda quer enfrentar eu amo enfrentar desafios na minha vida então assim fazer essa casa é um desafio e eu vou fazer e vocês vão ver vocês vão participar e é meu sonho também que as que que o meu vídeo vídeo melhore de de visualização eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não que eu não quero que ele melhore eu quero que melhore eu quero que milhares de pessoas entrem para assistir os meus vídeos porque eu quero sim não só alcançar mais pessoas mas eu quero ver um reconhecimento de trabalho aqui no youtube é e ver essas pessoas vindo aqui e me ajudando a realizar o sonho porque cada pessoa que entra aqui gente que assiste o meu vídeo tá me ajudando a realizar o sonho dinheiro porque é eu vou é um dinheiro que eu vou guardar né para construção dessa casa eu não vou tirar nenhum centavo e eu vou mostrar para vocês quando eu começar a construir eu vou mostrar para vocês eu vou abrir a minha conta do do ad sense do youtube e eu vou mostrar para vocês igual eu abri agora né abrindo esse vídeo eu quero abrir depois eu agradeço a vocês por essa conversa maravilhosa é hoje é domingo vou estar passando daqui a pouco para vocês né já vão ter terminado o almoço tenho certeza que vocês vão tá aí descansando e me ouvindo né no domingo de tarde é na presença de Deus assim agradeço por tudo por tudo por tudo que a gente tem vivido pelo o ar que a gente respira por tudo gente é isso até a próxima